Fala galera do canal, estamos de volta aí No último vídeo gente, a gente acabou esse vídeo aqui Botei 100, foi um vídeo só de momento zoião Acabamos aí 100, ah, vem comercial aqui Ah, no finalzinho, na hora que eu ia botar um vídeo aqui Pula, pula, aqui, 150.61 Acabamos aqui nesse valor de 150.61 Mas foi um vídeo só de momento zoião Não foi aquele vídeo que eu recomendo de você fazer 1%, 2% ao dia, beleza? O normal é isso aí, isso aí foi uma zoeira que a gente fez Vou mostrar aqui que é possível fazer dinheiro aqui na Deriv Vou falar de novo, é possível fazer dinheiro aqui na Deriv ou na Cotex Só que outras coisas, cara, eu tô aqui, ó Olha que, pô, eu tô bolado com isso, mano, ó Botei aqui, você vai ver quanto que eu botei aqui, tá? Aí tá mostrando aqui, ó Olha, novembro, onze, dezembro, quarenta e seis É janeiro, trinta e nove Em fevereiro, cem Em março, cento e setenta e nove Aí agora em abril, tá em cinquenta e quatro Que o mês tá começando, né? Ai, que legal Vamos aqui no extrato Vamos aqui no extrato, mano Vou botar aqui desde quando eu comecei aqui Mostrei pra vocês aqui no mês de outubro De dois mil e vinte e três Vou botar aqui dia primeiro Mas foi lá pro dia dezessete, né? Aí vamos botar aqui Esse mês agora que a gente tá abril Dia seis, né? Beleza Buscar Buscar Vamos buscar Aí você vê, ó Vinte e sete Foi dia vinte e sete de outubro Que eu fiz o meu primeiro depósito aqui De dois pau aqui, ó Dois milhaca É, dois Vai contando aí Dois, ó Aí tá, tá, tá Quatro Dia dezesseis do total Não fiz nenhum saque Não saquei nada Seis, né? Seis Olha Oito Dez Doze Olha Quatorze Cadê mais? Cadê mais? Cadê mais? Olha com três Dezessete Dezessete me requete Esses menos aqui Não é saque, não Isso aí é Algum bagulho que eles botam aí Liquidez, não sei o que Mas eu não fiz saque nenhum aqui Botei aí Dezessete pau Ainda fui reinvestindo O que falou que era lucro, né? Aquela Os proventos Os proventos e dividendos E o caraca Aí Dezessete mil Aí eu venho aqui, ó Da minha conta Com o louco Com o cacete Desde outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Seis meses E o meu dezessete mil Só diminuiu, velho Dezessete mil Eu tenho Esse aqui Que ele me diz Que é o investimento, né? Que nunca dá pra você botar uns dois mil Aí sobra vinte, trinta Aí eu junto com outros depósitos E faço outro Outro investimento Mas nunca saquei É igual isso aqui, ó Tem aqui Tá aqui na conta, né? Aí eu Quando eu depositar de novo Aí eu junto E boto embaixo Depois de baixo Não é um saco Não tô sacando Então, na verdade No meu bolso Eu botei aqui Dezessete mil Beleza? Mas além de Em seis meses Não me dá de lucro Nenhum centavo Ainda me falta Dois e Dois e Trinta e nove Dois e quarenta e um É Então, meu irmão Eu vou ficando por aqui, ó Opções binárias Beleza? Que aí eu vejo lucro na hora Tiro na hora Boto no bolso na hora Vou gastar na hora Faço o que eu quiser Aqui tá bom Um por cento ao dia É por isso que eu falo É maravilhoso Pô, e eu botei ali ações Botei Fundo imobiliário Um monte de fundo Deixa lá Aí vamos ver o que Mais outra coisa Que eu ia falar, galera Aqui, ó Desculpa estar falando assim Mas eu vou começar já É Aqui na aba Comunidade, ó Comunidade, ó Eu tô sempre postando Coisas aqui, ó Ó Tá vendo? Tem sempre os assuntos Legal Tem uma galera aí Que tá vindo Tá dando like Aí, tá gostando Tô sempre buscando Coisas interessantes E postando aqui Pra vocês Aqui, ó Tô gripado demais É da aba Comunidade Aqui no canal Beleza? Então vamos lá Vamos começar aqui Ó O nariz do pígado Tô todo Corpo todo dolorido Então vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos fazer aí É Vamos exagerar hoje não 10% 10% são 15 dólares Né 15 dólares Então eu vou fazer Entrada de 3 dólares Vai ficar Martigalho bonito, né E vamos fazer aqui, ó No 2 Como eu fiz no outro vídeo Vai pagar 40% Mas Parece que dá menos Martigalho, né Pararam atributo No que Over Olha, no de 100 De 1 segundo Que se dane Não vou nem olhar ali não Vou tacar aqui, ó Já foi um Já ganhamos um aí Beleza Já ganhamos um outro Eu vou contar aí, ó Vamos de novo Tô nem olhando aqui Não tô controlando, ó O ideal é controlar aqui Esperar dar 2, 1 ou 0 Pra poder fazer a entrada Eu não estou olhando Eu estou Pegando pra isso Deu um ali, ó Beleza Mais uma chance, né Tô indo Tô clicando Agora deu ruim Agora eu vou para 6, 7 Vou pra 7 Que o Martigalho aqui É 40% Eita que eu tô gripado Pra caraca Vamos lá Vamos lá pra 3 de novo Ó Que maravilha Vé, aí Ó É bom demais Aqui no 2 Ih, vai, vai Olha, deu 1 e 2 ali Olha que maravilha Eu nem queria Olha, deu 1 de novo Agora deu 0 Eu vou pra 7 Vou pra 8 8 Receber esse martigalho aí Com o crime aí Não é melhor, né Ó 1, 2, 3 E a gente tá operando aí A 1 minutinho Eu acho E já vamos bater A nossa meta De 15 dólares Aí, ó Cara É mamão com açúcar Olha lá Já passou da meta Já passou da meta E aí O que você me diz? Ó Aqui o vídeo tá com 7 minutos Eu Deixa eu beber o ar O que que tá Tá demais a garganta Eu acho Que eu fiz isso aí Em Sei lá 2 minutos Acho que é 2 minutinhos Eu acho Cara Isso é bom demais Então Eu quero isso Que você tenha Metas baixas Eu fiz uma meta De 10% Entendeu? Mais uma meta De 2% Tá bom demais Deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Que tem muita gente Vendo o vídeo Que não tá inscrito no canal Né Tô aqui Resfriado Nariz entupido Ó Não posso respirar Não posso falar Mas tô aqui E agora aquele moleque Eu podia estar roubando Eu podia estar matando Mas não Eu estou aqui Pô Eita porra Essa gripe agora Me pegou bonito Valeu galera Então é isso Não esquece Like Se inscreve no canal Fui Tchau 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 Tchau